Eu volto aqui com a Irenilza, também com o Caio Gabriel, que é diretor do Laboratório Biocroma. Pra você que ligou a TV agora, é o seguinte, você tinha que idade quando você engravidou? Vinte e pouco, parece que vinte e sete. A Irenilza, ela tinha um relacionamento com um rapaz de 17 anos. É, vinte e sete. Aí, quinze dias depois de terminar esse relacionamento, ela começou um relacionamento com o suposto pai dessa menina que hoje tem 12 anos de idade. Por ter problema de saúde, esse suposto pai registrou a menina, essa menina mora com ele e a madrasta hoje. Eu achei bacana você reconhecer a importância, né, Caio, dessa madrasta na vida da criança. Ela trata muito bem essa menina. Demais, como se fosse uma filha. Que bom, né, a gente vê isso, que normalmente tem tanta reclamação de relacionamento entre madrasta e as crianças. Só que, na família do suposto pai, sempre... mas desde que a criança nasceu? Desde quando ela nasceu, até hoje, 12 anos. Eu corri atrás mesmo, sem poder andar de 11, que eu tô com um monte de problema de depressão, fobia. Eu falei pra ele aqui, calma, não foi? Aí eu não consigo andar de 11. Aí a Irenilza, ela nos procurou porque ela precisa provar que ele é pai dessa menina e ela parar de ficar sendo apontada, né? O pessoal falando que ele não é o pai, não é o pai. Que não parece nada com ele. Que não parece nada com ele. É, e nem com a família. Você tá preparada? Tô. O problema é o seguinte, se... Você tá tranquila? Tomou a água, beleza? E os remédios de depressão também, eu tomei. Tomou tudo, né? Todo. Coração tá aguentando? Tá, eu... Aliás, só antes de tudo, antes da gente revelar aqui, eu queria pedir você que tem aí uma clínica que trabalha com aparelhos dentários. Essa menina de 12 anos, ela precisa de um aparelho para os dentes, ela precisa fazer uma correção nos dentes. Então, se você puder me ajudar, né? Entre em contato aqui com a TV que nós vamos ajeitar esse aparelho ortodôntico pra ela aí. Combinado? Tô preparada? Tô, tô preparada. Vai, tá aguentando. O coração tá bacana, né? Super bacana. Se o exame disser que ele não é pai dessa criança, vai trazer um monte de problema. Por quê? A madraça já trata essa menina... Pode ser que não, mas eu sinto que ele é o pai. A madraça já trata essa menina como mãe. A menina mora com o pai, com o suposto pai. O rapaz que você teve um envolvimento lá... É, atrás. Mora hoje onde? Em Brasília. Ele toparia fazer um exame de DNA? Com certeza. Ele nunca mais te procurou? Eu que procurei ele. Falei que se não fosse desse, mora em mim. Como é que foi a reação dele? Topa. Ele topa fazer? Topa. Ele tinha 17 anos. Se não for desse aí, ele topa fazer o exame? Topa. Você quer que seja de quem? Eu sinto que desse aí, mas só que eu queria que fosse do outro, por a mãe dele tratar eu bem e aceitar ela como neta. E a outra família não aceita ela e nem aceita eu. Foi eu lá embaixo. E eu não sou a pessoa que eles falam. Por causa dessa dúvida? Por causa dessa dúvida. Se eles vão falar que ele é o pai, você acha que vai mudar essa relação de vocês? Pelo menos sim. Eles vão calar a boca. Eu só quero que eles fechem a boca deles. Por isso que eu corri atrás do DNA. Foi eu que corri. Eu liguei aqui e ganhei. Então, Irenilza, o Cairo, do Laboratório Biocromo, vai te dizer agora se esse homem que está cuidando da menina... Ele sabe. Se ele é o pai ou não dessa criança. Pode revelar? Pode. Aguenta? Aguento. Segura aí, se cuida aí, mulher. Cairo. Não. E aí? Quem é o pai dessa menina? Tá pronta? Tô pronta. De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto pai, Maurício Miranda de Assis Silva, é o pai biológico da fila investigante, Joyce Kelly Almeida Miranda. Falei? Eu falei que era. Ele é o pai. Ele é o pai. O Caio vai te entregar esse exame. Como a criança já está registrada no nome dele, não muda nada. Eu sabia que família dele... Aqui, eu falo o seguinte. Eu posso ter todo problema, mas eu não sou de enganar ninguém. Olha naquela câmera 4 ali. Olha para aquela câmera 4. Manda um recado. Onde que é 4? Aqui, olha. Onde está aquele número ali, tá? Olha, essa parece que você está ali. Ah, naquela ali? Isso. Manda um recado para quem você quiser. Só não fala palavrão. Não. Ó, família dele. Você sempre me apontou. Sempre rejeitou a minha filha. Não rejeita não, que ela saiu de vocês. A prova aqui. Era meu sonho. Obrigada, Loares. E todo da Record. Foi eu correr atrás e ganhei. Eu falei que antes de morrer eu queria provar, porque a minha filha é rejeitada. Por todo mundo, a família dele. E para a menina, o que você fala para ela? Minha filha, olha que mamãe não te enganou. Eu sempre falei que ele era o seu pai e fiz ele te registrar como filha. Você é filha dele biológica. E minha também. Qual é o nome da madrasta? É Rosa. Rosa. Eu tinha muita vontade de dar um abraço a você, viu, Rosa? Por você cuidar bem dessa criança. Por você não rejeitar essa criança. Porque tem, infelizmente, né? É muito comum tanto o homem quanto a mulher quando vai para um outro relacionamento. Os filhos de relacionamentos anteriores, eles são rejeitados. Que bom, Rosa. Que Deus te abençoe. E que você continue tratando essa menina realmente como filha sua. Aqui, Rosa, e Joyce, e Daniele, todo mundo da minha família, meu filho Júnior. Falei para vocês que eu tinha certeza, meu esposo, que eu estou hoje, um relacionamento contubado, mas eu estou há oito anos. Que ele era o pai e você falou que seria o outro. Falei, não, ele é o pai. Se eu sou a mãe, eu sei que ele é o pai. Por isso que eu fui atrás e vim aqui atrás da Record. Eu te agradeço, Laura. Agora tem duas mães, viu? Tem duas mães, tá bom? Duas mães e um pai só, biológico, que é o Maurício. Faz o seguinte, você vai mandar para mim, né, os exames. Porque ela está precisando fazer um tratamento. Já estamos organizando para a gente correr atrás. Do filho, tá muito inchado, você quer só inchado. Ela está com problema de saúde e também o tratamento dentário. A menina precisa de um aparelho para corrigir o sorriso. Se você puder, né, entre em contato aqui com a minha produção, 3254-9287. Você mora em qual região que talvez tenha alguma clínica mais próxima? Eu moro, não tem um Garavela? Ah. É do lado do Itaipu, lá no Conjunto Baliza. Conjunto Baliza, Itaipu, Garavela. Se você tem uma clínica na região, vamos ajudar essa criança aí também. 3254-9287. Cairo, obrigado aqui pela participação, viu? Obrigado mesmo. Ó, valeu. Ficou feliz, né? Ficou feliz. Fiquei porque eu me sentia lá embaixo. Deixa eu te contar um negócio. Busque, por mais que você já esteja buscando ajuda e tudo mais, acredita em você. Eu quero tirar uma foto com você. Vamos tirar a foto, sim. Ninguém, ninguém consegue fazer o outro feliz se ela não estiver feliz, se a pessoa não estiver feliz. Então busque a sua felicidade sem depender de ninguém. Não seja, não dependa de ninguém para ser feliz. Você tem que ser feliz, busque essa felicidade. Por isso que eu procurei aqui, porque eu estou cansada. Levanta a cabeça, levanta a cabeça, corra atrás. Não baixa a cabeça. Igual baixa a mão. Tá bom, obrigada. Fica sentado, nós vamos tirar a foto aqui. Eu quero tirar uma foto. Pode ficar aqui, nós vamos tirar uma foto aqui, tá bom?